Juntos, no amor e na poesia. Há mais de 50 anos que Osvaldo Osório e Irmandina Tourinho se uniram pelos laços matrimoniais. Deste casamento nasceram 7 filhos, 13 netos, 5 bisnetos e uma imensa cumplicidade. Irmandina, Diná como é carinhosamente apelidada pelo marido, tornou-se hoje Os Olhos e as mãos do poeta e romancista Osvaldo Osório, desde que este perdeu por completo a visão em 2004. Não podendo mais escrever, Diná assumiu o papel de perpetuar em livros os versos e as palavras que nascem da alma deste reconhecido escritor. No pequeno escritório de casa, o casal ajeita-se todos os dias para o habitual momento de inspiração. Quando ele diz, eu vou elaborando as frases, ao mesmo tempo vou vivendo o enredo do poema. E às vezes pode-lhe faltar uma palavra, e eu fico a pensar, qual será a palavra que encaixa aqui melhor. E às vezes eu lanço uma palavra para ver se encaixa ao poema, ou mesmo a frase que ele ditou. É uma companheira ideal para um poeta, é uma companheira ideal porque é esforçada, é amiga, tem a preparação porque foi professora, e não dá, já é professora reformada, não dá problemas quanto a, problemas com a ação de escrito, não é? Ela escreve, eu confio no que ela escreve, às vezes antecipa aquilo que eu vou dizer, melhor secretário eu não podia ter. Natural de São Vicente, Osvaldo Osório foi homem de muitos ofícios, dirigiu programas culturais na Rádio Barlavento, foi presidente da União dos Sindicatos, diretor de um suplemento de poesia do jornal Voz e Povo, e diretor do Instituto Cabo Verdeano do Livro. Foi também por sua iniciativa que surgiu nos anos 60, a página literária Seló, que dava voz aos jovens escritores de então, e viria a marcar a literatura da época. No meio de tantas funções, nunca deixou de ser escritor. As primeiras obras publicadas remontam à década de 70. Poemas de amor, do quotidiano, mas também de intervenção, com um forte cariz político. Os problemas continuam, a inspiração continua sendo a mesma, as preocupações talvez estão mais maduras, eu já estou a ficar cada vez menos romântico, e as perspectivas dos problemas a nível mundial, o comportamento humano, a falta de ética, a desumanidade, a desumanização, tudo isso me preocupa agora, de modo que acho que estou a ficar mais enriquecido. A impossibilidade de escrever não tirou a sensibilidade ao Osvaldo Osório. Em 2007, já pelas mãos de Diná, lançou a compilação de poemas A 67ª Curvatura. Nove anos depois, em 2016, apresentou um novo romance, As Ilhas no Meio do Mundo. Atualmente, com 79 anos, está a preparar mais um livro de poesia, Tiresias, termo que diz ter escolhido para despertar a atenção dos leitores sobre os mais recentes acontecimentos sociais. O título é pensado propositadamente para criar impacto. Tiresias. E terá, provavelmente, como subtítulo poemas dramáticos. É sobre esse conjunto de coisas que hoje atormentam o homem neste belo planeta em que vivemos. Osvaldo Osório, poeta, romancista, cronista, homem de letras e de uma sensibilidade muito particular. Hoje, a completar 80 anos de uma caminhada fértil em literatura. Uma caminhada que não faz sozinho. Ao seu lado, está a esposa Armandina, que agora, mais do que nunca, é o espelho da sua alma e os seus olhos no mundo. Ainda, provavelmente,